Fala galera Aqui quem fala é o Gonçalo Franco Estamos aqui para mais vídeos E hoje pessoal Estou aqui para trazer um vídeo Do canal Então Vamos trazer um vídeo Um vídeo de Minecraft Da pessoal Vamos lá Vamos lá Aqui O que eu só estou fazendo aqui Que é por causa que Não sei o que está acontecendo Que ele não está me deixando jogar Tipo Tipo assim né Tipo Então vamos lá Estou aqui procurando pica Pica está aqui Isso Gente Deixa-me só me alvar aqui Apera 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 Por que que eu não tenho a minha skin Pessoal Tenho uma skin Primeiro vídeo do canal Vocês viram que eu tenho skin Não me interessa Não me interessa a jogar Estão só para jogar 3 partidas Vamos pegar aqui os itens touch Espero que esteja mais bagunça Vamos ver se conseguiremos Sim Marque e flecha Vocês já vão procurar Gente Eu não tenho meus filhos Acho que vamos ver Acho que vamos ver Vamos puxar para a cara do lado Vamos puxar para a cara do lado Ah lembram Lembram pessoal Se vocês querem que eu tragam mais vídeos Para vocês virem Mais vídeos para o canal Não me conectem se deixarem nos comentários E se são os novos do canal Se inscrevam e ativem as notificações Vamos lá Chegamos Vai lá do carro Que vai demorar para caramba Vai ficar sem cheio Vai ficar sem cheio Ai Será que vai chegar nos blocos? Não Será que vai chegar nos blocos? Não Não Desisto Só Para que isso? Não Sete 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 É melhor essa? Ai Parece que está aí Só espero Para ele ter feito Onde comete Se não Eu vou ter que fazer Ah que sorte Não 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 Se ele Pegou Pai 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 O que o que aconteceu? Hum Acho Acho que ganhei Ganei Falei E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Fala, fala.